Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui fazer uma comunicação respondendo ao deputado Emílio, porque eu acho interessante o deputado Emílio vir citar o meu nome. Eu fiz uma explanação geral, não sei, ele até queria incomodar, queria cortar meu discurso, e agora eu fiquei incomodado. Deputado Emílio, se a carapuça serviu, use-a. Eu não citei o seu nome em momento algum. Eu não citei o seu nome em momento algum. Se o senhor está invocado, acho que serviu para o senhor. Entendeu? Aqui nessa casa, sim, falta vergonha na cara de muita gente, sim, porque a gente não discute o que deve, deputado. O nosso governador está deitando e rolando e nós não tomamos atitude. Nós tentamos montar uma CPI aqui do Covidão. Ninguém assinou, deputado. Eu não sei se o senhor assinou, não. Assinou? Então, muito obrigado. Mas muita gente do seu partido não assinou como do meu também. Então, o pessoal precisa ter vergonha na cara. Agora, eu não sei porque o senhor ficou nervoso com as minhas palavras. Eu não citei o seu nome. Não sei. Entendeu? Então, meu amigo, se está servindo, use-a. Porque uma coisa que eu não faço, deputado, aprenda uma coisa comigo, é não citar nomes e o deputado Paulo Fiorino sabe como que eu faço. Eu jogo, quem quiser morder, morde. Eu não citei nomes. Agora, que essa casa não tem vergonha na cara, não tem. Que a gente fica perdendo tempo com um monte de besteira, aliás, como nós estamos perdendo agora. Aliás, como nós estamos perdendo agora. Enquanto isso, o povo está passando fome, o povo está sem educação, o povo está sem segurança. Tem polícia morrendo todo dia. Tem deputado sendo assaltado na rua. Tem deputado sendo assaltado na rua. Tem pessoal sem escola, deputado. E nós estamos aqui discutindo o sexo dos anjos. É falta de vergonha na cara isso. E nós vamos responder aos nossos eleitores, sim. Todos nós vamos responder. Todos nós. Porque a casa não produz. A casa não produz. Essa casa está inerte desde que nós assumimos aqui em 2018. 19, para ser mais próprio. Então, nós precisamos tomar vergonha na casa, na cara, e produzir alguma coisa útil para o nosso Estado. Alguma coisa útil para a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados. Após ouvirmos vários deputados aí nesse assunto específico, envolvendo o deputado Frederico Dávila, eu quero aqui finalizar a minha fala de hoje, dizendo sobre esse problema que aconteceu na Assembleia. Realmente, o deputado, e ele sabe disso, que ele extrapolou, falhou nas palavras, onde houve um exagero, e ofendeu alguns líderes religiosos aqui. Tenho plena certeza que não houve essa intenção de ferir essas pessoas, e muito menos ferir o sentimento religioso de alguém. Talvez levado pelo momento de exaltação, porque havia passado, pelos problemas onde várias igrejas, não só a católica, mas várias igrejas também acabam se imiscuindo em assuntos políticos. Aliás, que eu saiba, igreja é para cuidar de assunto espiritual, para cuidar do espírito, e não para ficar do púlpito, dando opinião política, falando mal do presidente, falando mal do governador, falando mal de prefeito, falando mal de deputado. A função da igreja não é essa. A função da igreja é cuidar do rebanho espiritual que a igreja tem. E talvez levado para esse momento, o deputado Frederico Dávila tenha se exaltado e errado nas suas palavras. Mas, claramente, ele já veio a público hoje, do mesmo lugar onde ele fez essas aclamações que o deixaram numa situação bem difícil, ele veio a público e se desculpou pelas suas palavras ditas, usando o mesmo meio, da mesma maneira, na mesma intensidade, e com o mesmo veículo, que é a rede Alespe. Ou seja, foi feita na mesma intensidade, nem para mais, nem para menos. Como nós dissemos aqui, nós temos assuntos importantíssimos para resolver, nível estadual, nível governo de São Paulo. E nós, deputados, a nossa maior arma é a palavra, para isso que nós estamos no parlatório. Às vezes, pagamos pela palavra, mas, por isso, temos até uma autonomia para falarmos, uma liberdade para nos expressarmos aqui, só que precisamos tomar cuidado com isso. Quando nós queremos cercear o deputado e de falar o que ele pensa, é o mais grave erro que se pode cometer no mundo legislativo. Porque quando ele fala, ele pode errar, e cabe a ele ver se ele errou ou não, se desculpar ou não. Mas, queremos podar a palavra de uma pessoa, é o maior erro que se pode cometer contra um parlamentar. O deputado errou, assumiu esse erro, foi chamado a atenção por causa disso, os deputados aqui que foram contra a sua fala foram bem veementes também, bem contundentes nas suas falas, o que é um direito desses deputados também. Mas, eu entendo que, a partir do momento de escusas, de desculpas do deputado Frederico Dávila, essa sessão, para mim, nessa casa, já está encerrada. E não contem comigo, não contem comigo para armar um circo aqui. Como eu disse, nós temos coisas mais importantes para fazer. Por quê? O deputado Frederico Dávila, na sua carta aberta do deputado Frederico Dávila, que, se eu não me engano, ele já pediu a publicação em diário oficial, consta bem claro que, no final da carta, não tive a intenção de desrespeitar o Papa Francisco, líder sacrosante e chefe do Estado. A fala dele, ele diz, minha fala foi no sentido de divergir sobre ideias e posicionamentos, tão só. E ele pede aqui desculpas, bem claramente. Inserir o Papa em minha fala foi um erro, pelo qual, humildemente, peço desculpas a todos os católicos do Brasil e do mundo, pois não considerei a figura espiritual que ele representa. E, antes disso, ele fala dos membros do CNBB também, que ele deixa claro aqui que ele deveria ter evitado até as críticas. Então, vejam bem, a partir disso, o que nós teremos é mise en scène. É falta de assunto nessa casa. Nós temos o PLC 26 para resolvermos, que é um assunto super importante. Nós temos um outro circo que está rodando aí, que é a CPI da Prevent Senior, que é outro circo nessa casa, que eu sou frontalmente contra, porque eu conheço a Prevent Senior. Minha mãe, ela é associada há mais de 10 anos, e, como eu disse, nessa tribuna, ela tratou de um câncer no cérebro e está sendo tratada. E são mais de 550 mil pessoas que são associadas da Prevent Senior. E as pessoas não estão pensando nisso. Lá no Senado Federal foi armado um circo, aquela CPI foi um circo, que não se chegou a resultado nenhum, gastou dinheiro público, só fez mise en scène, e, infelizmente, o resultado foi zero. Então, nós não devemos fazer o mesmo nessa casa. Portanto, senhor presidente, só para encerrar, eu deixo aqui, mais uma vez, o meu alerta ao deputado Frederico Dávila, até como um homem mais velho e um deputado mais antigo, para se acautelar nas palavras, para que não cometam esse erro novamente, aceitos como uma orientação de um amigo mais velho, porque nós podemos falar, podemos criticar, mas nós temos que pesar nossas palavras, porque as nossas palavras têm peso. E esse peso, às vezes, machuca, ofende e atrapalha a vida das pessoas. Que essa orientação venha a valer para todos os deputados, inclusive para mim. Muito obrigado, senhor presidente.